Olá, com aumento nos números dos casos suspeitos de coronavírus, o Ministério da Saúde promete entregar boletins diários informando sobre a situação no país. São 33 notificações até o momento. Só hoje, 8 novos casos foram notificados. 20 foram excluídos, 4 foram descartados e 9 seguem suspeitos, aguardando resultados dos exames laboratoriais. Segundo o Ministério da Saúde, esses casos suspeitos são dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Mas, no início da noite de hoje, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina descartou dois casos suspeitos do coronavírus no estado. Os resultados de laboratórios, segundo o governo local, deram positivo para a influenza. Apesar das suspeitas, é importante ressaltar que não há, até o momento, casos confirmados de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou também que, a partir de hoje, serão publicados boletins diários com essa atualização de casos notificados e confirmados. A recomendação do Ministério da Saúde é para que as pessoas não façam viagens para a China. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto